Estação Terminal Grajaú Desembarque pelo lado esquerdo do trem Essa é a Avenida Dona Belmira Marinha Um dos principais acessos para quem segue do Grajaú Um dos mais perigosos bairros da região altista Quem sou eu? Esse daí sou eu Ezequias Batista Mais conhecido no Grajaú como Loto Batista E a minha história não começa aqui não A minha história começa lá atrás Pensa lá no Grajaú No Jardim Lucélia Eu sempre tentei de tudo na minha vida Tentei de tudo, fazer de tudo na minha vida Já tentei andar de ônibus Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa humilde Já tentei até ir para a escola E como todos os alunos na escola Porque a gente nunca pode perguntar nada para as pessoas E ó, é de casa para a escola E dar a escola para a casa, hein? Você entendeu, né? Então vai lá Estudei até na melhor escola de São Paulo Escola Eurípides Me lembro como se fosse hoje A melhor escola da região Tentei ficar até na mesa do professor Tentei participar das aulas Mas olha só o que acontecia Na nossa escola ninguém podia perguntar nada A gente fazia uma pergunta que não tinha nada a ver com a aula Olha só o que acontecia Eu era esculachado da sala de aula Os alunos não gostavam muito de mim Não é o que eles faziam comigo? Fazia isso Feliz dia das bruxas Tentei até sair para a rua Para jogar bola com a molecada Mas quando eu saia Minha mãe chegava E olha o que ela fazia Dá para casa, moleque Você já fez sua lição? Sabe que eu blocaro vocês Meio da rua, hein? Tentei pegar ônibus Tentei andar na rua Tentei fazer várias coisas no meu bairro Aqui no Grajaú Mas quando a gente pegava o ônibus Ou o trem no lado de pico Olha só o que acontecia Era coisa louca Meu Deus Olha o que acontecia Nesse meu bairro No Grajaú Em 2018 Será lançado Será lançado O filme Do Grajaú Sinti Você não vai perder, né? É no YouTube, pessoal No canal do Broto Batista Muito obrigado Valeu!